Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí, Youtubers Life galera Vou fazer aqui pra vocês um vídeo do Youtubers Life E talvez seja o primeiro de muitos vídeos, se vocês aprovarem o vídeo Eu vou continuar aqui e tornar uma série, beleza? No canal aqui, o Youtubers Life E vamos contar a história aqui do EduPlay, cara Nós vamos criar o canal EduPlay E pra quem não tá entendendo nada, esse aqui é um jogo de simulador, certo? Ele simula a vida de um Youtuber Ele tá em fase de Early Access, quer dizer que tá em fase de criação ainda, desenvolvimento e tal Mas ele já foi liberado na Steam e tudo mais Você pode comprar, ele é baratinho E... muito legal, cara, muito legal Então vamos lá, vamos começar aqui Se vocês curtirem, deixe seu like aí Se vocês querem mais vídeos de Youtubers Life, deixe o like aí E comentem embaixo as sugestões do que a gente pode fazer aqui, beleza? Então vamos lá Vamos aqui para o Youtubers Life Eu já joguei o jogo, como vocês podem ver, tem aqui o Continue Que é pra eu testar um pouco o jogo e tal E infelizmente ele só tem em inglês e espanhol Isso é muito triste, mas... É... talvez eles acrescentem em português depois Mas até lá, algum modder aí poderia fazer uma tradução, né, cara? Seria muito legal jogar esse jogo em português Muito legal mesmo Mas chega de enrolação e vamos ao que interessa Vamos dar aqui um New Game Vou mostrar aqui para vocês o início do jogo, a criação e tudo Então vamos lá Temos aqui o nosso personagem A gente pode criar tanto homem quanto mulher, né? Legal que a mulher aqui, ó, o cabelinho mexe, ó Bem legal Bem real mesmo Muito legal Tá, vamos lá Vamos criar homem Óbvio É... vamos lá então Temos vários tons de pele aqui Ó, moreninho Aqui mais escuro e tal Vermelho aqui, sei lá Então vamos lá Vamos deixar branquinho mesmo Aqui vários, alguns estilos de cabelo Não são muitos Mas tem uma boa variedadezinha Eu vou deixar isso daqui Com essa cor Beleza? Vou deixar esse... Ó, tem vários tipos de olhos aqui, ó Também, também Legal, também, ó Tem mais japonêsinho Mais esse daqui puxado e tal Vou deixar isso aqui com o normal Vamos dizer assim, né? Aqui vários tipos de boca Boca pra homem, cara É basicamente a primeira e a terceira aqui Basicamente O resto é praticamente pra mulher É... Olha essa terceira, cara Que legal É tipo dentro do cinto, tá ligado? Olha Muito legal Muito legal mesmo Mas eu vou deixar essa primeira aqui mesmo Barba Sem barba Não vou colocar barba Boné também não vou colocar Vou deixar assim mesmo Esse top é tão show aí Raspado do lado também, ó Bem legal Bem meu estilo de cabelo agora Atual, né? Mais ou menos parecido Então vamos lá Vamos colocar Vamos colocar Esse casaco aqui Legal Curtir Ó, temos calça Bermudas Legal também Temos bermudões, né? Vamos dizer assim Vamos colocar uma calça Deixa eu ver Uma legal aqui Essa aqui fica legal, né? Essa aqui fica legal Vamos ver um tênis Agora Olha, vários Alguns estilos de tênis Sapato Nossa, o tamanho desse Caramba Vamos lá Vamos ver um legal aqui Ah, eu gostei de vermelho, cara Esse aqui é muito grande Ah, tem esse daqui também, né? É legalzinho Mas vamos pegar o vermelho Eu acho que tá mais legal E óculos Vamos colocar Esse óculos aqui Não sei Não, vou deixar sem mesmo Porque esse aqui não sou eu Não tô criando eu Vocês vão saber Quem eu tô criando Ó, aqui temos agora A personalidade Do nosso personagem Tem aqui o Superstar É o Loaded Eu acho que só pensa em dinheiro, né? Só quer saber de Money Ó Obsessão É É Tem obsessão por dinheiro Social Conversa muito É um gênio Party Animal Mais popular Famoso, né? E popular E aqui é romântico, né? Beleza Eu vou criar aqui um Superstar Certo? Quero ser um Superstar Quer dizer Quero ser não, né? O nosso personagem quer ser E aqui temos uma coisa Que eu achei muito legal, cara Por enquanto só tem Gaming Isso eu achei legal também Que é uma parada Que eu já tô familiarizado, né? E aqui nós temos outros estilos De YouTubers, né? Que talvez venha mais por aí, né? Talvez não só esses aqui Mas talvez tenha mais por aí Ó Fashion Lifestyle É Cooking E Music Muito legal Muito legal mesmo Então vamos lá pro Gaming Nós temos aqui Aleatório Pode ser aleatório Tanto o nome do canal Quanto o nome do nosso personagem Eu vou criar aqui o Eduardo Calma aí Edu Ardo Eduardo E vamos colocar aqui O nome do nosso canal Que é Edu Play Muito legal Eduardo É o nome do nosso personagem E o canal dele é Edu Play Muito legal Então vamos lá Vamos pro jogo Que é o que interessa Vamos mostrar pra vocês aqui Vamos lá Estamos aqui com o nosso Eduardo Estamos no nosso quarto Aqui é o tutorial Início do jogo Pedindo pra gente fazer aqui As coisinhas Agora mexer a câmera Com os botões E botar pra nosso personagem andar Beleza Como vocês podem ver ali Ali fora Ali ó Tá limpando a casa Da nossa mãe Cara Muito legal Muito legal mesmo Vamos lá Vamos fazer o nosso primeiro vídeo Vamos ir aqui no nosso Estante de jogos Infelizmente Só temos um jogo Infelizmente Aqui em cima tem My Channel Subscribers e Views Quantos views e quantos inscritos Nós temos Por enquanto nada Que a gente não fez nenhum vídeo Acabou de criar o canal E o nosso primeiro jogo O nosso primeiro vídeo Vai ser do jogo Empire Planet 2 É um jogo de estratégia Como dá pra ver ali Três estrelinhas É uma aceitação variada Assim né Mas só que ele tá Tipo em decadência Tá ligado Não é tão aceito assim Pelo público game Mas beleza A gente só tem esse E temos aqui Olha que legal Tem vários estilos Primeira vez Primeira Primeira vez jogando Primeira impressão Vamos dizer assim Uma gameplay normal Aleatória Review Walkthrough Collab Speedrun Esse speedrun Deve ser muito legal Muito legal Mas só deve liberar Muito mais pra frente Mas beleza Nós só temos Por enquanto A gameplay Então vamos fazer Uma gameplay Do Empire Planet 2 Start vídeo E vamos lá Nossa configuração aqui Muito legal Nossa mesa aqui De edição E gravação também Nós temos aqui A CPU Agora aqui Webcam Resolução do webcam Low resolution Resolução baixa Então Webcam de bosta Que nós temos Microfone Não tem filtro no microfone E ele é monodirecional Monodirecional Acho que até legal Não é tão ruim não Nós temos um mouse Aqui bem fuleiro Tecladinho Monitor Headset Show Aqui o microfone Está escondido aqui E aqui o webcam Muito legal Então vamos lá Vamos dar o continue E aqui nós temos Cara Muito legal Tem como colocar Até o nome Do vídeo Cara Vamos lá então Empire Planet 2 Vai ser o nosso Primeiro vídeo Então vamos botar aqui 01 Vamos colocar uma gameplay Normal Ah Botar o início Nossa Escrevi tudo errado O início Beleza A primeira gameplay Botar o início Talvez seja De uma série Aqui do Empire Planet 2 No nosso canal Eduplay Então vamos lá O início Next Aqui nós vamos agora Botamos o nosso headset Pegamos o nosso controle E vamos começar a nossa gravação Olha que legal Aparece o quarto O fundo A webcam Recording Muito legal Aqui uma coisa Que eu vou dar dica Para vocês Sempre olhem A figura aqui do lado Esquerdo E mais para frente Vai aparecer uma coisa Do lado esquerdo Do lado direito também Tem uma contagem Para você selecionar Eu sempre tento selecionar Sempre igual Aqui a imagem Selecionei Ele vai dar um bônus De mais um Para cada coisa Que tem aqui No caso de script E acting Beleza Apareceu esse daqui Vamos clicar aqui agora Para dar mais um bônus A gente ganha mais XP Isso é muito legal Vamos dar um next Agora vamos arrastar aqui Para o nosso Final Premiere Lite Nosso programa de edição Muito legal Vamos aqui então As duas partes Do nosso vídeo Vamos adicionar um título E mudar um pouquinho A cor Deixar a cor mais viva Do jogo Do vídeo No caso E não temos como selecionar Aqui o soft focus Infelizmente Vai demorar 9 horas Para renderizar Nesse PC E 8 horas Para upar Nossa Deve demorar muito Para upar Mas tudo bem Vamos lá Vamos processar o vídeo 48% De aceitação De interesse Pelo vídeo Do público E por aí vai Video quality 1 de vídeo De qualidade de vídeo 2 de edição Upamos aqui Para level 3 O action Level 2 O scripting E o level 1 Aqui ainda Upou um pouquinho Só do level 1 Do editing vídeo Sound e pós processamento Não tem nenhum Pós processamento Não Pós produção Vamos publicar O vídeo Aqui vai estar Carregando Aqui vai estar Carregando O renderizamento Do vídeo E aqui vai ser O upload Bem legal Bem legal mesmo Vamos aceitar Beleza Ok Então agora Nós temos que estudar A gente não pode ser Eu não sei Qual é a idade dele Não fala nada Não sei se é 15 16 18 anos Mas a gente tem A gente tem que estudar Nossa mãe Pega agora De porrada Então vamos lá Clicar aqui na porta Vamos estudar um pouco Para a mãe não brigar Vamos lá então Bem legal Está passando a hora Passou a hora Já renderizou Está quase upando o vídeo E Upou o vídeo 3 likes 2 dislikes Na aceitação inicial Do vídeo Vamos usar o PC agora Para ir no shopping Beleza Vamos go shopping Olha que legal Cara Nós temos aqui Amazing On Que seria O Amazon Muito legal PC Word E All Consoles E Mobiles Vamos aqui A gente pode comprar Várias coisas E esses 3 aqui Está fechado Olha aqui No All Consoles Nós temos Olha que legal Cara Nós temos o Honey PSP Muito legal Que custa 199 dólares Nós temos o Mantendo DS Né DSS DS O Honey Play Studios Honey Play Studios O Honey Play Studios 2 Né Nicosoft Zbox Não é o Xbox É o Zbox E temos o Raul PC Que é o PC normal Que é o que nós temos Nós não temos nenhum console Por enquanto Né Mas vamos fazer vídeos De PC Temos aqui um Nokia Nokia não né Um Konya Konya né Que seria O Nokia né Tijolão Nokia No nosso celular E Tablet não tem nenhum Por enquanto Vamos voltar aqui PC Word Aqui nós podemos fazer Upgrades no PC Muito Cara Esse simulador é muito completo Por enquanto Está dando aqui 9 inscritos 33 views Bem legal Aqui no Amazing 1 Nós temos os jogos Cara Que a gente pode comprar Nós temos aqui O Half-Life 2 Que seria o Half-Life Né Vamos ver aqui mais Quais jogos nós temos Gorillas Soccer 2 Legal League of Nossa Que? League of Giants Legal Pro Chase Nauri Baking Explosive Arcade A gente tem como ver aqui A aceitação do público O público gosta mais De ver esses jogos aqui Cinco estrelinhas Para esses jogos Legal Muito legal Tá Por enquanto Eu não vou comprar nada Vamos deixar Para o próximo vídeo Beleza? Vamos aceitar aqui Agora aqui embaixo Nós temos nosso celular Aqui nós podemos Acessar algumas coisas Ó Aqui nós temos É Pessoas que a gente pode Conversar E adicionar E tal E nós temos O calendário Dia 31 de janeiro A gente está em 6 de janeiro Dia 31 de janeiro A gente tem um teste Na nossa escola A gente só estudou Uma vez Ó Nossa mãe está brigando Vai estudar moleque Porra Vamos lá Beleza? Nossa mãe veio brigar com a gente Ó A gente tem que estudar mais Para a gente tirar uma nota boa Senão ferrou Né? Nossa mãe está dizendo De castigo Ferrou Tá A gente tem praticamente Ó A gente está no dia 7 É dia 31 Basicamente uns 23 dias Basicamente 23, 24 dias Para estudar E nós temos aqui ó A barrinha de cansaço E a barrinha de fome Né? E aqui a nossa energia Bem legal O jogo é bem complexo Então vamos lá Vamos estudar Ó Nós temos como trabalhar Também ó Para ganhar uma grana extra Ajudando os idosos 10 dólares Por 2 horas Lavando o carro Bem legal Cara Bem legal mesmo Mas por enquanto ó A gente não está com muita fome Não está muito cansado Então vamos estudar Por enquanto é estudar Cara Estudar 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 A gente vai comprar um jogo Também Para poder fazer Um novo vídeo Vamos lá Beleza Agora vamos entrar aqui Vamos no shopping Para a gente comprar Um jogo novo aqui Para a gente fazer um vídeo Cara Ih rapaz Tiraram vários jogos daqui Tá Vamos ver aqui Um jogo legal De se fazer Esse é um jogo de futebol Pro Chase Pô Tiraram o Half-Life 2 Pô Tiraram daqui Que bosta Beleza Vamos então Vamos comprar esse Pro Chase aqui Porque a aceitação dele é boa Cara Vamos selecionar ele Vamos vir aqui Comprar 4 horas Para chegar Para a gente Task Complete Beleza Ó Diminuiu aqui O nosso Dineirinho Ó Opa Chegou aqui ó Chegou o nosso jogo Vamos abrir Ó Mais um jogo Para a nossa coleção Bem legal Então vamos lá Choose Game Vamos selecionar aqui O nosso joguinho Fazer Gameplay E vamos a configuração Aqui a configuração já está padrão Uma vez que você Não fez nenhuma Upgrade no PC A configuração que você fez antes Para o seu último vídeo Vai ficar para o próximo vídeo também Então vamos lá Pro Chase Gameplay Vamos renomear aqui Para o nosso primeiro vídeo Do Pro Chase Vamos botar aqui Primeira Calma aí Eita Primeiro jogo Nosso primeiro jogo Vamos lá Olha que legal aqui ó Beleza A dica que eu falei para vocês Vamos selecionar aqui Que está ali para dar um aumento De bônus E aqui a gente não pode selecionar nenhum Isso aqui é muito importante Essa Essa lampadazinha aqui É a energia que nós temos Se a gente ficar com pouca energia Para editar e para gravar A gente não vai poder selecionar Me ferrei aqui ó Me ferrei bonito cara Infelizmente não tem como cancelar aqui O vídeo né Agora já era Vamos lá Vamos selecionar aqui só Essa parte aqui do vídeo Vamos colocar isso aqui ó Quatro horas Beleza Depois a gente faz um vídeo melhor né Início de canal Não é tão legal assim também né Caramba A gente aumentou bastante aqui Leveu cinco ali já Vamos lá Agora vamos dar uma descansada né Enquanto o vídeo vai renderizando E upá E upando A gente vai dormir um pouco Para restabilir nossa energia Agora vamos comer Ó mãe Tem o que para comer hein mãe Vamos lá A gente pode ver ele vindo aqui comer ó Abrir a geladeira Aí pega alguma coisa ó Pegou um ranguinho Comeu Ó Tá comendo ali Botou o prato na geladeira E tipo O cara come um bagulho frio né Legal Nem bota no microondas Para esquentar Ah nem nada Beleza A gente está Reestabelecendo a nossa energia Agora vamos estudar um pouco Enquanto o vídeo Vai Conseguindo uma Ó 500 views por enquanto Mais de 200 inscritos já Ó Conseguimos por enquanto Um dólar com o vídeo E estamos ganhando inscritos Esse vídeo aqui é bom Esse vídeo não Esse jogo aqui é bom Para a gente fazer vídeo cara Beleza Agora vamos fazer um vídeo decente né Que a gente está com seis ali Não Calma aí Vamos dar uma descansada aqui Eita Quem veio aqui Um amigo meu Um amigo do Eduardo veio aqui Eu fui dormir Moleque veio aqui Eu fui dormir mano Pô Levanta aí Eduardo Pô Aí levanta aí Opa Chegou alguma coisa aqui Para a gente Opa A gente ganhou um jogo Olha que legal Ah se eu não me engano Olha aqui ó A gente recebeu uma proposta né Aquele moleque ali Não era amigo meu não Era alguém pedindo Para fazer um vídeo Do Naurin Baking Até dia 19 de janeiro Então vamos fazer Um Um vídeo do Naurin Baking É isso aqui ó 100% 100% De aceitação Vamos fazer gameplay aqui Vamos lá A configuração já está feita Naurin Baking Não sei do que que é o jogo Não peguei ali Mas vamos lá Está aparecendo um dragão ali Então eu já sei qual vai ser o título Matando O dragão Vai ser isso aí Bem original né Calma aí mãe Ô mãe Essa hora vai ficar aí Vai aparecer no vídeo A mãe aqui aparecendo no vídeo Está toda feliz ali Então vamos lá É aqui Vamos selecionar isso daqui Para dar um bônus ali Show Agora isso daqui Não posso selecionar isso daqui né Então vai ser isso daqui mesmo Não deu bônus Mas pelo menos a gente conseguiu ali Fazer um vídeo legal Eu acho né A data que estava falando É até dia 19 de janeiro Tinha que estar upado o vídeo Tinha que estar no ar né Então vamos fazer logo Para deixar pronto Ó Novo recorde Novo recorde Novo recorde Show Vamos upar aqui o Waking Esse aqui a gente está upando Feito louco né Esse aqui foi para o level 2 Pós-produção ainda Não upamos ainda Beleza Ó Nossa mãe me abraçando a gente aqui Porque a gente está estudando né mano Ela falou Parabéns Você está estudando Vai estudar bem na prova Vamos ver como é que está aqui A nossa situação Ó Já estamos aqui ó Vamos lá Vamos estudar mais um pouco Enquanto o vídeo está renderizando aí Vamos dar uma estudada E vamos deixar O restante agora Para o próximo vídeo Beleza galera É No próximo vídeo A gente vai Fazinho Tentar comprar algumas coisas Para o PC É Ver como é que vai ser O nosso exame né Na escola Que a gente está estudando Ó O moleque está vindo ali ó E É Beleza Upei o vídeo Show Ó Ganhamos 100 dólares É isso mesmo? Não Não é isso não Ou é Ó Nós temos aqui algumas coisas Que a gente Que a gente fez aqui ó Beleza Ganhamos XP XP aqui Mais XP E mais XP Beleza São alguns requisitos aqui Que a gente faz né Ó Completou Beleza Ó Game World 10 de fevereiro Ah Ele convidou a gente Para um evento A Game World Eu preciso de 100 Caraca 100 De 100 dólares Mano E a duração é 24 horas Um dia inteiro Deixa Então Esse aqui vai ser O título do vídeo O título do vídeo não né O que vocês vão decidir Para o próximo vídeo A gente vai Na Game World É 100 dólares A entrada Mano Eu só estou com 109 dólares Não vai sobrar nada Mas tudo bem Vocês vão decidir A gente pode comprar o ticket aqui É para 10 de fevereiro A gente está 16 de janeiro ainda Dá tempo Então Ainda dá tempo Comprar o ticket aqui E foi ele que convidou a gente Não dá para aparecer o nome dele Filho da mãe Então Deixa nos comentários aí Beleza O que a gente pode fazer aqui Para Se a gente vai ou não No Game World E também deixa em dicas aí Do que a gente pode fazer Beleza galera Então é isso aí Agradeço muito vocês Espero que vocês tenham gostado Aqui do nosso primeiro vídeo Do YouTuber's Life Conto com o apoio de vocês Nesse vídeo Deixe seu like aqui Para ajudar De favor E tem um vídeo Que é bem legal também Comenta aí embaixo E é isso aí Vamos fazer essa interação Que é bem legal E o jogo é bem da hora Cara Bem da hora Estou viciado no jogo Então é isso aí galera Conto com o apoio de vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E fui